Música 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 Quem tá devendo ser-me quando é abortado Se demore no papo, tu vai pra mal educar Minha mente é criminosa, mas moro na favela E uso meu talento pra fortalecer a terra Nós fortalecemos a terra Ei, 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 nós fortalecemos a terra Ei, 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 esse cacau vai ter cacau A gente tem judaria, vai chegar no sacão Tem que passar pelos dias, cacau vai ter cacau Sabe quem mudaria, vai chegar no sacão Cacau, bale 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 O maior site de funk do Brasil Um site, grandes amigos, uma equipe Cacau, bale Cacau, bale Cacau, bale Cacau, bale